A Terra é uma nave, sulca o silêncio do cosmos cantando, porque cada um dos seus canta. Não sabemos qual será o canto ou a música dos outros planetas, mas nos faz sentir diferente saber que todos vamos cantando enquanto nossa nave gira. As músicas e os cantos são todos diferentes, a nave é enorme e neles nos reconhecemos. De quando em quando nasce em algum lugar da Terra aquele que é diferente mesmo para os seus. Não é fácil aceitá-lo para os demais, tampouco para ele. É uma árvore diferente, um pássaro exótico. Seu canto transporta quem o escuta por todos seus rincões, seus cumes, seus abismos. O estremece, pois caminhará ao seu lado para reconhecer seu berço, sua infância brincalhona, sua adolescência namorada. Sua idade adulta reconcentrada nos labores do dia, na ternura do lar, na tristeza das guerras. Fumando seu cigarro na paz desse tempo sem tempo. Da beira do rancho, na hora da cesta. O homem pássaro nos recorda o transitado, o caminho pelo qual vamos e o que falta percorrer mais além da curva. O homem pássaro, sem dizê-lo, nos fará entender se o caminho escolhido é o bom caminho. Por isso, os seres nos detemos a escutar os homens pássaros, de onde quer que venham. E um dia se esfumam. É que voltaram ao sol porque trouxeram toda sua luz. Eles são a terra que canta, sem artifícios, sem afetações. Só polem seu canto, os anos transcorridos, os caminhos andados e o silêncio de sua alma em solidão. Legenda Adriana Zanotto